O diário oficial que circulou no último dia 16 de janeiro trouxe a exoneração de diversos cargos comissionados de diversas secretarias e órgãos públicos. A estimativa até o momento é de que aproximadamente 180 pessoas já foram demitidas dos cargos comissionados pelo atual governador Pedro Taques, que assumiu o governo há 20 dias. A expectativa é de que até o final do mês de janeiro mais de mil pessoas sejam exoneradas. A justificativa para as demissões seriam os sérios problemas financeiros e um déficit orçamentário que pode chegar a mais de 2 bilhões de reais, o que fez com que o pedetista quisesse reduzir o custo da máquina pública para conseguir fechar o ano no azul. Entre as demissões estão a de moradores do Araguaia e que comandavam cargos importantes. Entre eles, Usley Gomes, ex-prefeito de São Félix do Araguaia, que era superintendente de desenvolvimento regional do Araguaia, e Dimas Mello, do PMDB, superintendente de desenvolvimento regional do Norte Araguaia. Com os cargos vagos, há uma articulação para indicação dos nomes da base aliada do atual governador Pedro Taques para ocupação dos cargos. Na superintendência de desenvolvimento regional do Norte Araguaia, são apontados os nomes dos suplentes de deputado estadual Ednor Fernandes e Lário Tavares, e também o braço direito do empresário Edio Brunetto durante a campanha Luiz Prila. Nos bastidores, aponta-se também que há um interesse do PSDB na indicação do nome. A definição de ambos dos cargos deve sair em breve, uma vez que são considerados cargos importantes do governo do Estado. Cabe a esta superintendência as articulações de levantar as demandas de todos os setores da região e encaminhar as mesmas ao Gabinete de Desenvolvimento de Articulação Regional, que está sob o comando de Eduardo Moura. A disputa pelo cargo de superintendente do consórcio regional do Norte Araguaia, que abrange sete cidades e que era comandado por Dimas Mello, do PMDB, deve ser acirrada. Legenda Adriana Zanotto